Oi pessoal, aqui é o Tzudou, com mais um vídeo de Dragon Ball Sparking Zero, continuando os What Ifs da saga do Goku, então já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, e quem puder ajudar o canal através dos links na descrição, eu agradeço muito. Eu estou aqui de volta na Arca dos Saiyajins, na luta em que o Goku e o Piccolo vão juntos para enfrentar o Hadjits. No caminho original da história, nós não conseguimos derrotar o Hadjits dentro de um certo tempo, aí o Piccolo e o Goku tem que apelar para a estratégia onde o Piccolo utiliza o Makanko Sapu e acaba matando tanto o Goku quanto o Hadjits. Para liberar esse What If, ou no caso, essa rota alternativa, nós temos que conseguir derrotar o Hadjits antes do tempo que está determinado na luta, que aí, nesse caso, a gente simplesmente derrota ele, e não precisa o Goku se sacrificar para conseguirem vencer o Hadjits. Oh, Kakarot. Let's skip the Pleasantry. I'm sorry, and for but... Since you're going to be eradicated anyway, let me share a little something with you. The two Saiyans I mentioned earlier, they're even more powerful than me. You could train yourself for a lifetime and never even come close to that level. But since you were too stupid to heed my warning, you're not going to survive another day anyhow. Trembling fear. You're mine. You've got a new special attack hidden up your sleeve. Now's the time to use it, Goku. Sorry, nope. Lazy fool. Meanwhile, I've been training non-stop to develop a sure-kill technique. For real? Yeah. Only problem is, it takes some time to charge up before I can use it. So I'm going to need you to fight him alone until then, if you can handle it. Gotcha. I'll take care of him. Behind you! Let me show you by full strength. Get ready to see your real strength. How about this? Kameha! Huh? 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 I don't think he's got the will to fight anymore. Huh? Alguém que gostaria de matar todos meus amigos e familiares não é meu irmão! Agora você melhor pegar a merda desse planeta e nunca voltar aqui de novo! Gohan, você vai estar bem. Você é o pobreza por um saiyan que eu já vejo! Agora eu vou ensinar você como um real warrior deveria ser! Diga suas mãos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Special Beam Cannon! Bastard! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você salvou minha vida, Piccolo. Se você não fez uma olhada perfeita, eu estaria com ele. Well, truth be told, I'd rather you both be dead and on the ground But your friends would just revive you with the Dragon Balls shortly after, anyway The... the Dragon Balls? Yeah, all seven combined have the power to grant any wish Even if it's bringing someone dead back to life You can all go to hell Still, I thank you for the information Everything that has happened here today Has been transmitted To my two Saiyan comrades, deep in outer space When they've learned that I've been killed They'll come to avenge me Wait, the other two Saiyans When are they gonna get here? One year Just one short year Damn Two of them? Even stronger than him? How sweet does that victory taste now? They're going to wipe you all out They'll soon have you writhing in agony like the worms you are Gohan, let's see when I do a little sparring Gohan, let's see when I do a little sparring What do you say? Really? With you, Dad? Of course! You've already gotten way stronger than me when I was your age We just need to keep up your training Don't you agree, Piccolo? Oh, sure But he'd be a lot stronger than that if he wasn't being spoiled so much Aw, don't be like that What are you so nervous about? Come on, Gohan, buck up! Right, thank you very much for the opportunity Take this! We're settling this right here and now! Look out! Look out! Alright, let's go! That energy, looks like they got here earlier than expected I'll go get some sentu beans from Korin Tower Piccolo, keep an eye on him for me That's some massive energy I'm sensing It's started already, hasn't it? You're a lifesaver, Goku? Goku? Of course, you must be Kakarot You've got a lot of power I can tell just by looking at you Goku, let me back you up Let's clean up this mess in one fell swoop Yeah We're settling this right here and now! Yeah All right, let's go! Alright, let's go! Yeah All right Oh, wow! Chiaotsu! Tien needs one of those sensu beans, quick! Right! Goku! Your fight's with me now! Better make it a good one, then. Hmm... ...Dadaadaadaada! Awesome! Over here! And this! Ha-ha! Not even in anger! Yeah! Neat! Yeah! Yeah! Ha-ha-ha-ha! Estes prontos para ver a verdadeira força! Krillin, estamos dentro disso juntos! Goto! Estamos arrumando isso aqui e agora! Vocês estão começando a me pôr! Não é bom! DAD! DEMIT! Você deixou meu DAD ALONE! Asseco! Eu não posso nem mover meu corpo! Você puny antiga! Eu quero... Um sentimento! Oh, wow! Eu me sinto ainda mais forte do que eu fiz antes! Mr. Piccolo! 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 Que moron! A única coisa que ele mudou foi a ordem que estou te matando! É exibido! Tchau! Eu estou levando a slowestimamente! Tchau! 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 Vamos fazer o que ele diz, filho. Se vamos voltar para o Kame House, Bulma deveria ser capaz de preservar o corpo do Piccolo. Yamcha, assegure-se que Gohan se mantém seguro! Eu prometo. Não vai morrer em mim! Quem acha que esse cara é? Valtando para mim como é nada! Como eu pensava, ele cresceu mais forte depois de ter os seus wounds curados. Mas como ele se recuperou tão rápido é por causa de preocupação. Talvez seja tão tarde, Goku. Mesmo se o corpo do Piccolo é preservado, ele... Eu sei. O que significa que os Dragon Balls estariam indo para sempre, também! Não, não é esperado. Mesmo se ele morre, ainda há uma forma. Uma forma de fazer o que? Antes de vocês chegaram aqui, aqueles alienígenas referiram ao Piccolo como um Namekian. Eu percebi algo importante como resultado. Eu vou explicar todos os detalhes mais tarde, mas para agora... Sim, temos que concentrar em vencer esta luta primeiro! Você pode salvar algum tempo e atacar tudo ao mesmo tempo! Só um pouco mais de um corpo para o pão! Não faça nada, não faça nada! Certo! Fala, se apenas Yamcha fosse aqui também! Ei, onde foi o Shotsu? Só que você puder voltar novamente, não significa que você deveria! Descustaram suas 보� commitidas! Cor за deazão que tinhaDBats!! Camca-me-han! Eu não sei de cumprir em quanto basicamente está sempre able para cavar assim rápido! Droga! Mas, como eu pensava, a大的 falta de Kakarot já aumentou! Outro-se... Todos os Saiyans se tornam mais poderosos cada vez que nós voltamos da morte de morte. Nós de alguma forma não conhecemos sobre esse patrimônio. Por aqui! Vamos sair daqui! Estamos arrumando isso aqui e agora! Faz isso! Faz isso! Vegeta! Eu me enganei! Por favor, me ajuda! Muito ruim. Eu não tenho uso de um paralysado Saiyan. Você é morto! Ele é um psico! Ele... 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 Ele só matou seu próprio parceiro por não razão! Ele... 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 Tien! Krillin! Oh, você vai revivir seu amigo de novo? Onde você aprendeu a deixar os jovens ficar mortos? Talvez agora você compreende o que significa ser um Saiyan, Kakarot. Caralho! Eu estou toda a sensibilidade! Bem, então é hora de concluir essa batalha, e você vai reunir com seus amigos em um mais difícil momento. O que? Isso é suficiente! Ele... ele transformou? Não! Não! O que é você? Você escutou sua boca! Com o Piccolo morto, os Dragon Balls estão desaparecidos. E o Krillin... ele já foi morto uma vez e nunca pode ser revivido de novo! Eu nunca vou, nunca, nunca me desculpará-lo por isso! A espécie que eu não me desculpará-lo por você! A espécie que eu não me desculpará-lo por você! Um ano de novo! Vamos ver com isso! Oh, agora você tem de repente aburrido a espécie? Cada palavra que escapa de seu coração me desculpará-lo por mim tudo bem! Sim! 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 Não estou terminando. Estamos aqui e agora! Sim! 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 No! Got que! Ah! 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 uce... GALIC GUN! Tudo bem, vamos lá! Não poderia ser! Não, seria impossível! Não é possível! Mas essas histórias são só antigas! E mesmo se eles são verdadeiros, só um elite warrior como eu, poderá ascender essas altas! Não um fã como Kakarot! Eu sou a combinação de tudo superior da saiyan race! É meu direito de se tornar um super saiyan! Como eu posso ser excluído por um perigoso rejeitado? Como eu posso ser reduzido por isso? É... Inconceivável! Eu nunca quero ver você nesta planeta novamente! E eu nunca vou esquecer essa humilidade! Minhas palavras, Kakarot! Eu também vou superar os limites do que um saiyan pode fazer! de forma que você não vá em qualquer lugar! E por favor! Just me, you'll come back with the Dragon Balls, so we can wish back Mr. Piccolo and the others. You got it, Gohan. Wait! Please don't run away! Eek! It's okay! I'm not gonna eat you or anything! Huh? Hey! Who the hell are you? Are you with him? Those must be the Namekian Dragon Balls I saw on my radar. They're way huger than the ones on Earth. If you're after these, then you must be with him. Who's him? What do you mean? Get him! This land is! Are you blind? I'm not done yet! We're settling this right here and now! Let's go! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.